O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 4 de março. Comissão de Meio Ambiente discute transtornos causados por enchentes em São Gonçalo. Na agenda, os projetos que serão analisados no plenário durante a semana. No mês das mulheres, nossas deputadas falam sobre propostas e a participação feminina na política. O que fazer para se prevenir contra a dengue e erradicar os focos do mosquito? E um bate-papo ao vivo com o Dr. Renan Torres para tirar suas dúvidas sobre depressão e ansiedade. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj, para começar a primeira edição do nosso jornal, nada melhor do que homenagear as mulheres, já que o mês de março é todo delas. A cada dia, vamos apresentar entrevistas com deputadas sobre a luta feminina e a atuação das parlamentares na política. Hoje teremos Índia Armelal, Marta Rocha e Dani Monteiro. Mulherada do meu Brasil, do meu Rio de Janeiro, que eu falo também, eu quero parabenizar a todos nós. A cada vez mais, estamos criando história, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser mais que ninguém. Apenas por sermos mulheres de fibra, mulheres fortes. Então, vamos comemorar esse dia 8, mas sem esquecer o Dia da Mulher, que atura os homens que são chatos pra caramba, todo dia. É isso, obrigada. Eu costumo dizer que 8 de março não é um dia de aplausos, é um dia de reconhecimento daquelas que nos antecederam, que lutaram por melhores condições de vida para as mulheres. É um dia de fortalecer as ações voltadas para a cidadania feminina. E esse dia, ele tem que ser comemorado por todo mundo. Por mulheres, por homens, por todos, qualquer que seja a sua idade, a sua orientação sexual, a sua raça ou etnia. Porque cuidar da mulher, lutar contra a violência, lutar contra o preconceito, é cuidar de todas e de todos, e por via de consequência, é cuidar da sociedade. Então, viva as mulheres e que dias venham de fortalecimento para a cidadania feminina. Março é um mês especial porque ele é o Março Lilás, o Março de lutas, que fala sobre a luta das mulheres pelo mundo e o quanto que ela é fundamental para uma sociedade mais digna. O 8 de março foi escolhido porque é um dia de revolta fabril das operárias russas, num período onde elas não tinham seus direitos trabalhistas garantidos, eram responsabilizadas unicamente pelo cuidado das crianças e dos mais velhos, e não tinha aparatos públicos. Então, naquele período, a partir dessas revoltas, elas conseguiram estabelecer lavanderias públicas, refeitórios públicos, ou seja, aqueles que são serviços de cuidado e de limpeza, que muitas vezes são essencialmente femininos, eles viraram políticas públicas de Estado. Então, referenciar o dia 8 como o dia internacional da luta das mulheres é relembrar dessas lutas e pensar o quanto elas ainda são vigentes hoje. Hoje, a gente ainda luta, por exemplo, pelo direito à creche das nossas crianças. E isso tem a ver também com essa data de março. Então, a luta das mulheres é pelas mulheres, pela família e pela sociedade como um todo. Viva as mulheres, né? Começou a funcionar nesta segunda-feira a faixa exclusiva na linha vermelha com destino ao aeroporto do Galeão. Veja agora outras notícias do nosso Estado. Os veículos que tenham como destino a baixada não poderão trafegar nessa faixa exclusiva para os moradores da Ilha do Governador e passageiros do aeroporto internacional Tom Jobim. Nesta primeira semana, o funcionamento será apenas educativo. A multa só será aplicada a partir do dia 11 desse mês. Passageiros do metrô maiores de 65 anos que ainda não têm o cartão de gratuidade podem embarcar de graça até o dia 28 desse mês. A medida já está em vigor e basta apenas mostrar o documento de identidade. Com a volta às aulas, o metrô decidiu dar prioridade ao atendimento aos estudantes que devem se dirigir ao posto de gratuidade na Estação Central do Brasil. A ponte Rio-Niterói completa hoje 50 anos. Marco da Engenharia Nacional, ela é a principal ligação entre as cidades do Rio, Niterói e região dos Lagos. Dados da concessionária que administra a ponte indicam um volume diário médio de 150 mil veículos. A vacinação contra a dengue para crianças com 10 e 11 anos de idade continua em todas as unidades de saúde do Rio. A primeira dose da vacina também é aplicada no Supercentro Carioca de vacinação. A criança que teve dengue deve aguardar seis meses para tomar a vacina. E vamos agora ao vivo conversar com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o doutor Renan Torres, para falar sobre a importância da vacinação contra a dengue e como se prevenir contra a doença. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. O estado do Rio vive uma epidemia de dengue. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são 15 mortes confirmadas e mais de 80 mil casos prováveis da doença. E por conta disso, o governo do estado vem tomando algumas medidas. E uma dessas medidas é a campanha de vacinação. Estamos aqui com o doutor Renan Torres, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o assunto. Doutor, qual a importância dessa vacinação para prevenir a dengue e também os casos mais graves da doença? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Justamente por isso, a campanha de vacinação, devido ao número tão elevado de quantidade de casos dessa epidemia, faz obviamente com que a gente tenha uma certa expectativa de diminuir esse número de casos. Mas a gente também não pode esquecer de outras alternativas, como o uso de repelente, a água parada, de certa forma, também prejudica e prejudica muito. Mas, de uma certa forma, o uso da vacina nos ajuda a fazer com que a gente possa diminuir cada vez mais e criar uma certa expectativa em cima da sociedade, para que a gente possa combater o quanto antes essa epidemia. E outro grande problema, doutor, a respeito da dengue, é a automedicação. Quando os primeiros sintomas começam a surgir, como a febre, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, quais são os perigos dessa automedicação? Então, essa é uma ótima pergunta, né, para todos que estão nos ouvindo e nos vendo. O uso de algumas medicações faz com que a gente possa ter uma certa tendência a ter algo hemorrágico pelo corpo. Principalmente o INES, que é o inflamatório, tá? Então, assim, alguns sintomas e sintomas bem importantes da dengue são também voltados à parte hemorrágica, principalmente gengival, né, na boca. Então, assim, o uso dessa medicação pode fazer com que piore esses sintomas e, de certa forma, acabe entrando na dengue hemorrágica e piore o quadro de alguma maneira. Então, é, sim, prudente, é, sim, conveniente procurar um médico especialista e ouvi-lo para que tome, obviamente, a medicação ideal. Obrigado, doutor. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado por enquanto, Paulo Vitor. E uma reunião da Comissão de Meio Ambiente na sexta-feira, na UERJ de São Gonçalo, discutiu os problemas causados por alagamentos e enchentes no município. Na audiência pública que realizamos na última sexta-feira, nós fizemos bastante debates sobre a questão do alagamento e enchentes na cidade de São Gonçalo. Uma audiência importantíssima, né, a cidade sofre com esse problema, que é um problema crônico. Conseguimos articular para ter representação do poder local, né, dos representantes da prefeitura, mas também do governo do estado e também representações dos movimentos sociais. Tivemos uma deputada federal da Comissão Nacional de Saneamento, a deputada Fernanda Melchiona, que foi algo importante. Foi uma audiência que passou mais de 600 a 700 pessoas, passaram por dentro da audiência aqui na UERJ. Algo fundamental, por quê? Porque dessa audiência saiu alguns encaminhamentos e que são importantes. Primeiro, a criação de um GT para discutir política pública, para pensar e colocar todos os planos de execução, o plano que existe de discussão da UF, como outros planos que existem aqui para a prefeitura, do governo do estado e de outros locais, em discussão. Então, esse vai ser um encaminhamento importante. Segundo, a ausência da Secretaria de Assistência Social também nos permiteu a necessidade de irmos até a Secretaria Municipal de Assistência Social para debater política pública de assistência e o pagamento do aluguel social das pessoas que são vítimas dos alagamentos de enchente. Inclusive, teve várias famílias aqui que estavam diretamente ligadas a alagamentos de enchente na cidade de São Gonçalo. Foi uma audiência histórica, se eu posso assim dizer. A ALERJ ficou mais perto da sociedade e a sociedade mais perto da ALERJ e a gente pôde debater de forma efetiva problemas concretos e reais, não só que refletem São Gonçalo, mas que refletem o estado do Rio de Janeiro como um todo. Veja agora alguns projetos que serão discutidos essa semana no plenário. Todas as votações são transmitidas ao vivo pela TV ALERJ, terças, quartas e quintas, a partir das três da tarde. Os parlamentares votam projeto do deputado Fábio Silva, que obriga os aplicativos de entrega de alimentos, restaurantes e farmácias que trabalhem com delivery a disponibilizarem o nome completo e a foto do entregador. Também na pauta desta terça-feira, projeto da deputada Renata Souza, que institui um programa estadual de efetivação de medidas socioeducativas em meio aberto. Na quarta-feira, projeto do deputado Brazão, que solicita que o governo do estado crie um setor de atendimento em postos de vistoria nas siretrãs e sates do DETRAN para receber processos administrativos. Também será analisado um projeto do deputado Vinícius Cozolino, que cria a campanha de incentivo à adoção tardia no estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, será analisado um projeto do deputado doutor Deodalto, que cria o programa de prevenção à doença Síndrome de RAF no estado do Rio. Em discussão, o projeto do deputado Tandie Vieira, que obriga a realização de exame de ultrassonografia morfológica na assistência pré-natal de risco habitual e de alto risco em toda a rede pública. E vamos voltar ao vivo com o repórter Paulo Vitor Viviani, que continua com o doutor Renan Torres. Vai esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas para a nossa produção sobre depressão e ansiedade. Olá de novo, Paulo Vitor. Bom dia novamente, Vicente. A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Continuamos aqui com o doutor Renan Torres, que vai explicar para a gente. Doutor, quais são os principais sintomas da depressão, da ansiedade? E qual o momento, como identificar o momento ideal para buscar a ajuda de um profissional? Então, é uma ótima pergunta também. Tanto a depressão quanto a ansiedade têm sim sintomas agudos, também crônicos, mas principalmente agudos. Quais são esses sintomas, basicamente? Na depressão, existe um sintoma bem importante, que a gente chama de adenonia. É um sintoma que, basicamente, todas aquelas vontades, aqueles prazeres que o paciente, as pessoas que tinham vontade de fazer anteriormente, deixam de fazer. Insônia também é bem importante. Ganho de peso, porque você acaba colocando a sua tristeza em cima de comidas, em cima de alguns vícios importantes. E quanto à ansiedade também, como você perguntou, a gente tem tremores, a gente tem uma certa vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, resolver todos os problemas ao mesmo tempo, de uma maneira mais desorganizada. Mas, basicamente, são esses sintomas que a gente prioriza para que a gente possa, assim, fechar um diagnóstico, tanto da depressão, que é, assim, um transtorno, uma doença bem importante quanto à ansiedade. E, doutor, existe algum tratamento específico, alguma medicação específica, ou é necessário estudar caso a caso da doença? É, então, é necessário, sim, estudar caso a caso da doença, até para a gente entender o tamanho do déficit que o paciente está sofrendo mediante a esse transtorno. Mas também há medicações específicas, tanto para depressão, quanto para um transtorno de ansiedade generalizada. É importante frisar que não só a medicação acaba tratando o paciente, existem outras formas, como psicoterapia também, tanto para uma quanto para a outra. Mas existem, obviamente, medicações, lembrando sempre que essas medicações têm que ser acompanhadas com um especialista da área, um psiquiatra, fazer um tratamento importante, mas sempre em análise e sempre o médico ao lado. Obrigado mais uma vez, doutor. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Paulo Vitor. E o Bom Dia Alerje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail, tvalerje.rj.gov.br. A gente se encontra amanhã, às 9 horas. Vou te esperar. TV Alerje, o canal do povo. Um ótimo dia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho